Sigo desfrutando mais um pouco disso aqui Influenciando sempre o melhor de mim Quantas vezes juro já tentei te deixar ir São conexões sem comerci, sem ter um fim Sigo desfrutando mais um pouco disso aqui Influenciando sempre o melhor de mim Quantas vezes juro já tentei te deixar ir São conexões sem comerci, sem ter um fim Viva como se fosse uma festa Sua vontade que me interessa Chapando na onda dessa erva Cê vai ligar Pisa na pista sem ter pressa Põe no foguete uma promessa Com valores altos de chegar Num bom lugar Gim Mais de mim, leva a ti Diz que tudo tem um fim Mas enfim, observa um bom lugar Bem assim Diz que sim, senta na onda do rim Embaçado o coração que me impede de fim Sigo desfrutando mais um pouco disso aqui Influenciando sempre o melhor de mim Quantas vezes juro já tentei te deixar ir São conexões sem comerci, sem ter um fim Alma de aço que me impede de mim Alma de aço jogada pela rua São conexão que me impede de fim Sigo desfrutando mais um pouco disso aqui Influenciando sempre o melhor de mim Quantas vezes juro já tentei te deixar ir São conexões sem comerci, sem ter um fim Sigo desfrutando mais um pouco de mim Sigo desfrutando mais um pouco disso aqui Influenciando sempre o melhor de mim Quantas vezes juro já tentei te deixar ir São conexões sem comerci, sem ter um fim Fui desfrutando mais um pouco de mim